Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula do nosso curso de Forex para iniciantes. E hoje nós vamos falar sobre correlação entre pares. Se você está gostando do nosso curso, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Vai ser um prazer poder saber o que você está achando. Eu estou gravando aqui com a maior dedicação esse curso, visando para que a pessoa que não conhece nada de Forex, ela possa passar a entender e inclusive comece a negociar dentro do Forex. Também se você conhece algum amigo, algum parente, alguém interessado em aprender sobre Forex, recomenda esse nosso curso. Ela só vai precisar entrar no YouTube, tirar proveito, deixar aqui os seus comentários, participar, aprender a operar o Forex. Na aula que nós vamos ver hoje, nós vamos falar sobre correlação entre pares. O que é isso? Nós vamos ver que quando um ativo sobe, quando eu falo ativo, tá pessoal, nós estamos falando de um par aqui, de um gráfico que você opera, e seja qualquer que seja o item que você está operando. Pode ser um par de moeda Forex, pode ser um índice de um país, pode ser uma criptomoeda. Então quando eu usar o termo ativo, eu estou falando disso, tá bom? Então, quando um ativo sobe, normalmente existem outros ativos que também sobem. E também, quando um ativo sobe, existem outros ativos que descem. Isso é correlação. E existe a correlação tanto positiva como a correlação negativa. Eu estou aqui com o Trading View na tela e com o Euro SD. O Euro SD, quando ele sobe, nós entendemos que o Euro está se valorizando. E o dólar, por si próprio, está se desvalorizando. No Trading View, nós conseguimos observar isso, tá? É só você abrir o seu Trading View e logo aqui ao lado do ativo, você tem um botãozinho com mais, que se chama aí comparar ou adicionar símbolo. Eu vou clicar nele. E aqui eu consigo comparar o Euro SD com qualquer outro ativo, tá? Com qualquer outro par de moeda e assim por diante com o índice. Inclusive, tem aqui, se a gente digitar DXY, nós conseguimos ver exatamente qual que é o índice do dólar, tá? Só o dólar, sem estar em comparação com nenhuma outra moeda. Será que o dólar está se valorizando? Será que o dólar está caindo? É o DXY que vai te mostrar isso, tá? Eu vou colocar ele aqui na tela. Cliquei. E repare que no Trading View apareceu agora uma nova linha. Uma linha laranja, que também pode ser configurada. Repare que tem um item aqui a mais, ó. DXY. Eu consigo clicar ali e mudar, né? Esse estilo. Consigo fazer várias mudanças. Inclusive, eu consigo, em vez de ver linhas, eu consigo ver como se fosse candles, barras. Várias outras formas de visualizar isso aqui. Mas essa que já vem com padrão, ela é bastante útil, tá? Repare aí, ó, que o EURUSD está subindo e o DXY, que é o dólar, está caindo. É assim que a gente consegue entender essa correlação entre pares. Agora, como é que eu vou saber se o ativo que eu estou operando, sei lá, eu estou operando o SDCAD. Como que eu vou saber qual que é a correlação dele? Qual que é a correlação positiva? Qual que é a correlação negativa de um par? Para isso, eu criei aqui dentro do forex.blog.br uma opção, que aqui em links úteis, correlação entre pares. Aqui eu criei vários atalhos que são interessantes, coisas que a gente precisa usar. Eu já mostrei aqui para vocês o relógio. E agora eu estou mostrando aí a correlação entre pares, tá? Inclusive, teve uma aula aí que nós falamos sobre notícias. Também tem aqui um link sobre calendário econômico, vai ajudar bastante. Vou clicar aqui em correlação entre pares. E aí nós vamos ter um atalho que vai direto para o investing.com, que é um site que parece um pouco com o TradeView. TradeView é melhor para você ver os gráficos. Mas o investing.com tem essa função bastante legal, que é a correlação do forex. Nós estamos aqui com o EURUSD. Eu quero entender quais são os ativos que têm correlação com o EURUSD. Para isso, eu vou precisar apontar dois quesitos. O primeiro deles é o time frame, que eu quero comparar. Eu vou colocar um time frame um pouco maior, de 15 minutos. E quantos candles eu quero que seja estudado para trás. Por exemplo, eu coloquei aqui 15 minutos, né? Então eu quero que ele olhe os últimos 10 candles e me mostre qual é a correlação entre outros ativos. Está aqui 10, você pode mudar conforme você achar melhor. E eu vou pedir para calcular. Então ele já te dá aqui os resultados. E lembram que eu falei de correlação positiva e correlação negativa? A gente começa com a correlação positiva. Aqui ele diz para nós que a correlação mais positiva possível é entre o GBPJPY e o EURJPY. Positiva, ou seja, eu estou aqui no EURUSD, está subindo. Eu vou mudar aqui rapidinho para o GBPJPY. Vamos ver o que está acontecendo. Está subindo também. Lembrem-se, o cálculo é com base nos 15 minutos nos últimos 10 candles. Pode reparar, está igualzinho, eu vim dizer, né? Vou voltar aqui de novo para o EURUSD. Está subindo da mesma forma. EURUSD. Está subindo da mesma forma, porque eu pedi para ele só comparar os últimos 10 candles. E também existe a correlação negativa. Aí para isso você vai rolar aqui a página. E aí nós conseguimos entender que 100% de correlação negativa, a gente tem aqui no USDDKK, que aí já é um par exótico de Forex, que a gente não tem muito costume de operar. Mas ele tem a correlação 100% negativa. Olha só que legal. O USDBRL aqui, ele tem uma baita correlação negativa também com o EURUSD. Então, ou seja, quando o EURUSD está subindo, em partes o USDBRL está descendo. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, esses aqui são pares que nós operamos mais. AODNZD, AODCHF. Vamos comparar aqui com AODCHF. O preço está subindo. Vamos mudar para AODCHF. Está aí. Está descendo no AUDCHF. Perfeito? Então, isso é a correlação positiva e negativa. Tá, mas no que vai ser de ajuda quando eu estiver fazendo um trade? Vai ser de ajuda porque no Forex, quando a gente está negociando, a gente não precisa ficar focado em um ativo só. Embora eu aconselhe você ter uma boa análise de um ativo, ou dois, ou três no máximo, não ficar abrindo um monte de negociação e um monte de ativo. Porque isso acontecia muito comigo no começo. A gente tem uma mania de querer clicar e abrir uma negociação e aí eu abri em vários ativos diferentes. E aí, de repente, uma negociação começava a ficar muito boa e a outra que eu estava começava a ficar muito ruim ao mesmo tempo. E eu pensava, por que isso acontece? Por causa da correlação negativa aí no caso. É importante nós observarmos. Vamos entrar em uma negociação? Legal. Aí vamos entrar em uma segunda negociação e um outro ativo? Espera aí. Qual é a correlação daquele ativo com a primeira negociação que eu já estou? É negativa? Então, espera aí. Será que eu vou comprar nos dois ativos? Um deles vai dar mal. Então, a gente precisa entender isso. E também, um outro fator que a correlação ajuda é para nós notarmos, por exemplo, eu uso muito isso aqui. Eu gosto muito de operar o GBP-USD. Inclusive, eu estou operando agora aqui no momento o GBP-USD. Vou colocar aqui. Esse gráfico não está legal. Deixa eu colocar de outra corretora. Aqui. Reparem aí que o GBP-USD está subindo. Eu quero operar talvez o quê? Eu quero operar a venda dele. Então, como é que eu vou operar a venda? Eu vou observar se o índice do dólar vai começar a se recuperar. Se eu notar alguma mudança aqui, por exemplo, o índice começa a subir. Vamos supor que ele faça isso aqui. Ele deu uma subida aqui. Eu estou vendo que o índice está se recuperando. Então, talvez isso confirme para mim uma boa oportunidade de venda no GBP-USD. Então, é assim que a gente trabalha com as correlações. Também, às vezes, num gráfico que nós estamos, nós não conseguimos ver um sinal legal de entrada. Mas a correlação está mostrando um bom sinal de entrada. Principalmente a correlação negativa. Então, isso ajuda bastante a gente fazer negociações. Está certo? Então, é uma aula bem importante. Vale a pena você utilizar a correlação. Está aqui na tela. Se eu quero tirar, é só vir aqui no x. Pronto, tirei. E está tranquilo. Para quem tem o TradingView pago, você consegue vir aqui, nessa caixinha aqui. E aí, em vez de usar a correlação, você consegue dividir a tela em dois ativos diferentes ou mais. Você consegue aí, dependendo da sua assinatura que estiver no TradingView. E aí, você consegue separar em duas janelas diferentes. Eu posso estar olhando, por exemplo, para um ativo. Numa tela e estar olhando para o outro ativo na outra sessão. Esse é um fator bastante legal. E assim eu consigo acompanhar a correlação também entre um par e outro. Beleza? Então, fica aí a dica dessa aula sobre correlação. E aí, vamos lá.